UR I A A UR I A A UR I A A Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal, bem-vindos aí ao canal do Krymon, beleza? E galera, dessa vez eu quero trazer pra vocês com exclusividade aqui do canal... Mentira, acho que quase todo mundo que recebeu o jogo está lançando hoje o vídeo Eu estou gravando o vídeo na segunda-feira, mas acho que só vai ao ar na quarta, quando cai o embargo do jogo Que é o Green Hell, inferno vermelho, inferno verde galera Que é um jogo de sobrevivência que eu estou aguardando desde que eu vi a notícia muitos meses atrás E eles me cederam acesso ao jogo antecipadamente E eu quero estar trazendo para vocês aqui em primeira mão E vamos mostrar aqui nas opções galera, que é uma coisa bem bacana aqui, que a gente já tem em jogo A gente já tem alguns idiomas, beleza? Aqui espanhol, alemão, italiano, francês e inglês Por enquanto só, espero que eles coloquem português Então vamos ficar no espanhol, porque a gente dá para entender mais E aqui em sons, só o volume mesmo normal Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção É aqui em... Sobrevivência e tem desafios e aqui em cima que não está liberado ainda a história galera Tem o modo história, então já é bem bacana E como vocês veem aqui de fundo o gráfico já é bonito Vamos deixar de enrolação, vamos em sobrevivência Eu já abri o jogo para testar, então provavelmente vai ter algum save aqui É isso mesmo Então vamos aqui no 2, eu só abri e testei, vi se estava rodando legal Estava sim Vamos deixar aqui, criar invasivo e vamos deixar rolar Só lembrando a vocês galera, não esqueçam de deixar o like Não esqueçam de compartilhar Deixar um comentário, uma sugestão aí para o canal Que é muito bem vinda, beleza? Dia 1 Ei, eu consegui A gente está tudo bem? Sim, já pode sair já Sabes que tem um walkie talk, né? A mulher bugou, deu uma bugada lá a mulher Da primeira vez não bugou não, agora bugou Vamos aqui Ela bugou, bugou Olha esse gráfico galera, nossa Vamos responder ela aqui Ela tem que fazer uma coisa, vamos perguntar com a coisa Aí ó, famosa Amazônia galera Tudo em seu devido momento, paciência Bem, logo, você vem logo, né? O caminho leva direto ao canyon Espero que eu esteja traduzindo legal Mas eu acho que não, mas vai assim mesmo WSD para se mover Vamos roubar? Sim Jake, sei que dado as circunstâncias Parecerá estúpido Porém me alegro muito do que Do que a gente veio e tal Beleza, dá para a gente já ir andando aqui Procurando as coisas Cara, o jogo é bonitão Cara, o jogo é bonitão, mano A vegetação viva, caralho, muito massa Peguei um item aqui Eu lembro que tem uma pedrinha aqui da primeira vez que eu joguei Vamos ver se eu sou o astro Ah, lembrando Nosso personagem tem pernas, galera Acho que agora não tem não Acho que é aleatório Ó, mano, que massa Lembrando que o jogo Ele tá sendo bem Ó o lagarto lá, mano O jogo tá sendo bem falado Com a galera Que tá acompanhando Os desenvolvedores Os desenvolvedores estão falando Que o jogo vai ser bem É... Como se fala? Bem difícil Bem amargo a dificuldade Então Vamos ver aí o que é que nos aguarda Vamos quebrar as pedras aqui Sei lá o que ele tá fazendo Pra pegar mais Deixa eu ver onde é que é o inventário aqui, ó Bem estranha essas pedras aqui, mas Eu não sei nada, galera Eu não sei nada do jogo Eu só abri e joguei até aqui Exatamente até aqui Fechei Digo, não Vou fazer em live Em live, ó Em vídeo E descobrir junto com a galera Então a gente vai descobrindo junto Se eu ver que eu tô muito preso Em algum determinado lugar Algum momento do jogo aqui Eu vou fazer um corte Mas o intuito é a gente descobrir juntos O que tá acontecendo Como funciona o jogo E tudo mais Vocês já podem ver Que o jogo é muito bonito Eu vou falar isso várias e várias vezes Mas... Ele não corre? Shift, Run Control, Abaixo É... Não... Não tá correndo Não sei porquê Ó o lagartão, lagartão A gente só acha pedra Vamos pegando Se ligar pra não encher todo o inventário Tem um limite de peso aqui Agora que eu tô vendo Já enchi com... Terço já Praticamente Não vou pegar mais pedra não Porque eu não sei Cara, o jogo é bonitão Caraca Lembrando que se a gente for aqui A gente não tem opção de gráfico Ó, agora tem Qualidade muito baixa Mano, é baixa Muito alta Vamos aplicar Ver como é que fica aí Ai, o jogo foi mais bonito Que já tava Se eu ver que for pesar muito Eu volto lá, galera Acho que o primeiro dia Não deve ser essas dificuldades Todas, né Ó, um acampamento Eu acho que não vai ter inimigo Assim, de cara Porque... Chama a Mia Encontrei a tenda E que tal? Como é que tá? É um hotel de luxo Precisamente Vou falar de bom Dia 2 Sobrevivemos mais um dia O dia do tutorial Mulher tá aqui Talvez você deve... Talvez nós devemos reconhecer isso Não sei se é a melhor ideia Para você ter que fazer isso Será, velho? Pinho Você sabe Eu tenho que fazer isso É a única maneira Para fazê-los falar Oh, não se preocupe Isso vai ser tudo bem É melhor pegar uma luta Vamos ter um dinheirinho romântico Romântico É lenha É uma recolhação Ó, busca uma ferramenta Para talar árvores Ler Capa emergente Canóbia Sotobosco E marrola É isso aí Pô, se o jogo tiver Uma legendazinha em português Vai ser do caramba Da tribo perdida Essa é sua terra Seu legado Desde que É semelhante Não vamos perder muito tempo Lendo, não Ah, ele já comeu aqui É... Não, vai buscar uma ferramenta Aonde que eu não sei Achei Pronto Esse daí Deixa aí Será que isso aqui serve Para as árvores? Vamos ver Liana Acho que é para fazer corda Ah, é mesmo Ali, ó Corda Vamos ver o que tem mais Para a gente pegar aqui Nada Tem mais um aqui Ih, rapaz Acho que essa aqui Não corta não Facão A gente tem a roda aqui Opa Vamos soltar aqui Solta aí Calma aí, calma aí Ah, ele pega mais de uma De uma vez? Será? Pega, mano Show Tá com muitos bugs Lembrando que o jogo Não é 60 espadas, galera Então é normal Vai acontecer muitos bugs mesmo Buscar lenha Onde que eu vou pegar? Esse é... Ele corta aqui Opa, sai de baixo Pegue Pegue lenha Aqui não dá para pegar Não dá para pegar Solta lenha aí Porra, notificação Steam aí É foda, não, velho? Vamos soltar aqui também Já gostei do estilo aqui, hein? Encontre... Escolhe um lugar para acender uma fogueira Vamos ver como é que eu acendo Inventário E... 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 Fogueira Como é que eu acendo? Fabricação Hum... Vamos acender uma fogueira por aqui Não muito perto Nem muito longe Aqui, assim, ó Vamos pegar aqui Será que isso é que serve? Você está seguro de que você trouxe tudo? Sim, tudo que os portos estão restando Espera aí Eu já sei como é que funciona Calma aí A gente vai... Não estou certeza ainda Uh... Mas se senta assim Várias ramas Manter o T para desmontar Rama pequena Vamos aí, galera A gente está aprendendo Tem que ter mais pequena Tem que ter mais pequena ainda Aí, ó É isso mesmo Achei que já deve dar Vamos Tem que pegar mais da outra Agora, normal É... Coletar Ali a gente tem, galera Ali eu estou vendo agora A durabilidade do machado A gente já vai fazer mais Algumas pequenas Que aí já libera um espaço A doidinha está falando Com a gente aí Parece que tudo está pronto Mia Você pode me trazer uma luz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, não me diga Ah, velho Ali como é que faz O jogo tem que ensinar tudo direitinho Utiliza lá a ferramenta Para criar barra Ah, não tem uma luz Não tem uma caixa de match Ah Witt Nós pedimos ambos Você pode ver em todos Olha o tamanho desse machado Doido Ah, velho Olha isso Ah Aqui Caderno Rama e rama pequena Fabricação Fabricar Rama e rama pequena Eu coloquei ali qual Vou usar Não, calma Calma, calma A ferramenta Sim Joguei fora o negócio Não Ó Busca Fibras e folhas secas Procurar fibras e folhas secas Se quer uma folha seca Vamos soltar aqui Aqui é folha seca É isso mesmo Folha de palmeira Agora a fibra tem que ver onde é que a gente consegue pegar Folha seca foi fácil de achar A fibra não tem muita noção não Folha de banana Será que já dá? Vamos ver Vamos ver Usar Como é? Arrasta a folha seca Tua mochila E o espaço Ah Vamos aprendendo Vamos aprendendo Aí galera Aprendi Porra que massa Meio complicado Mas é massa Podia ser um pouquinho mais simples Mas o intuito do jogo é esse mesmo O que você faz? O que? Você parece tão calma Eu sou calma Eu não sei como explicar Mas Estranho É Seja mais seguro Aqui E ali Oh Eu não sei Jaguars Benemus Spiders Snakes Não esqueçam os escorpiões Meus antigos Eu sou muito consciente Mas ainda Nós temos a chance Para conseguir algo Fazer uma diferença Em casa Tudo que pudemos ter feito É ser semelhantes E esperar Eu prefiro A criação Eu amo Eu amo Se eu não sabia Onde minha ambição Seria nos Se eu sabia Que você Seria em perigência Eu não teria escrito Um livro Sim E se todos Tinha essa Attitude Não teria Não haveria Será que estão falando de uma tribo real, mano? Que eu vi uma reportagem, uma notícia aí um dia desse? Que eles não deixam ninguém chegar perto da ilha lá, aqueles metros de flecha, porra a porra toda. Dia 3. Já estou todo cagado. E a gente tem que ir buscar a tienda. Como assim? Ó, será que é os caras, mano, que eu estou pensando? Guerreiros com caveiras pintadas. Estou em uma aldeia, chama-me para o rádio quando despertar. Se desejo, eu te deixei um presente, beijos. Olá, Mia? Ei, dormido. Finalmente, eu estou. Onde você está? Eu vou ler a aldeia em breve. Lembre-se, se você ver um totem, não avança mais. Eu sei, eu sei, eu li o seu livro. Bem, eu esperava que tínhamos um café juntos. Você me surpreendeu, isso é tudo. Acredite-se. Você pensou que eu esqueci o seu primeiro dia, não é? Bem, eu não. Cara, que jogo lindo, mano. Olha isso, velho. Pegar o presente. Relógio que marca a necessidade do carro. E um scanner de macro-elementos. Peguei um pouco, mas você não está perdendo nenhum. Nós estivemos aqui apenas há alguns dias, mas o estresse pode te preocupar. Conte-me, Valor. Mira tu relógio. Pulsa F. Vida, sede, fome. Ali um negócio amarelo que eu não sei o que é. Buscar algo nutritivo para comer. Aonde? Tem comida aqui, não tinha? Aí, ó. Encheu tudo. Descansarei e comerei bem, mamãe. Descansarei e comerei bem, mamãe. Perfeito. Descansarei e mantém-se assim. Nós precisamos de seu cérebro trabalhando no máximo. Eu vou tentar cuidá-lo bem. Você encontrou-los ainda? Sim. E, como esperado, eles não queriam falar. Eles comportam como se eu não estou aqui. Mas eles não estão levando-los. Isso é um bom signo. Você precisa convencer-los que você é um deles. Sim, concorda. Isso parece ser o certo curso de acção. Eu vou dormir no lago da cidade e só comer o que eu posso encontrar. Só se cuidado, por favor. Eu vou. Mas se eu for viver assim, nós não podemos falar tão frequente. Você está certo. Você é um desigualdade de tecnologia. Se algo estiver errado, eu deixo a cidade e te encontro na rádio. Senão, você pode assustar que tudo está bem e não tem necessidade de se preocupar. Ok. Vamos focar no objetivo. Eu vou focar em indexar novas espécies de plantas. Acho que vi alguns novos espécies aqui. Consulta o tablão de corcho. Corcho, sei lá qual é isso. Será que é isso aqui? O que é o tablão de corcho? Será que é aqui? Tribula perdida. Placeholder texto. Dirigir e ir até o norte e buscar as plantas de tabaco. Ih, rapaz. Onde é o norte? Eu sei lá onde porra é norte. Sei onde é norte não, mano. E aí? Agora vocês me pegaram. Vamos ver o que tem aqui para fazer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Caralho, não tinha esse rio aqui, não. Não tinha não, velho, esse rio. Não, não. Onde será que é o norte? Vamos lá, vamos lá Deixa aí nos comentários, galera De dentro da cabana, olhando pra... Oxi Foi uma aranha? Foi, velho, eu nem toquei ali Vou vendo um vídeo depois Mia, eu sabia que eu não ia chamar, mas... A linha se aproximou e eu caí a 30 metros Justo, Mia, você está bem? Pega a corda, velho, deixa a corda aí Pega a corda, velho, deixa a corda aí Pega a corda um pouco até que eles não se escutem Deixe-me saber quando você tenha chequeado você Observe, observa o corpo Que corpo? A, C Eita, carai Ah, isso é definitivamente não bom É, isso é tudo bem É, é tudo bem Tudo bem Tudo bem Não é pertencido Não é pertenções e pertenções Não é pertenção Não é pertenção Uma planta, folhas largas, lisas, com flores amarelas. Aqui ó, beleza, já dá pra ter a noção como é essa planta. Vocês veem que o jogo já... Não, vou bater aqui não. Só pegar. Tá achando não. Essa daí não. Vai ficar mais pra frente ali. Ali ó. Elabora um quê? Um vendagem. Vamos ver como é que faz aqui. Não, peraí, eu tenho que ver. Eu tenho que ver exatamente como é que faz. Peraí que o jogo é complicado, mano. Vamos ver como é que faz. Beleza. Beleza. Tchau. 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 Cara, que massa, dude! Aqui eu estou, tudo se encaixado bem. Isso sube? Hum, não muito. Então, como você está fazendo? Vou ser iniciado em alguns dias. Estou optimista. Eu espero que seja tratado como um deles depois disso. E eu deveria ser capaz de perguntar algumas perguntas então. Alguns dos cidadãos estão oposidos a isso. Parabéns, o Chief Colini está no meu lado. Por que eles estão oposidos? Eu acho que... Eu acho que eles foram divididos mesmo antes de eu reuni-los. O Chief queria aproximar a aliança de saúde do mundo tranquilamente. Mas alguns dos cidadãos insistiram em lutar. Agora, a Jabahuaca basicamente tem duas facções. Parece perigoso, Mia. Tenha cuidado. Eu não estou em nenhum perigo. Eu te disse, eu estou optimista. Dia 32. Jake, eu preciso você aqui. Jake, por favor. Por favor, me responde. Mia? O que aconteceu? Mia, fale comigo. Mia! O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Estou tudo preto aí Eu não sei o que houve não, galera Modo de história Traz completado o tutorial, de forma que parte do Modo de história estará disponível em lançamento definitivo Posto que Green Hell está em desenvolvimento, esta é só uma pequena parte da experiência do jogo Desde a equipe de CreepJet, esperamos que terás passado bem Podes deixar meus comentários em o fórum da Steam Posto espaço para continuarem com o Modo de sobrevivência Pronto, galerinha Fechamos aí o tutorial do game Que basicamente Que basicamente nós encerramos O tutorial, fechamos, fizemos tudo E já é um vídeo que Dá realmente para vocês terem uma noção De como o game vai ser bem complexo Como vai ser bem, bem difícil Eita carai Eita carai Eita carai A cobra, maluco Vocês vêm aí, ó Então espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Esse foi o Green Hell, galera Esse foi o Green Hell jogar Cara, vai ser muito difícil esse game Eu estou curtindo demais Então espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Deixa um like para fortalecer, tá galera Para ajudar que, porra Vai ser do caramba o apoio de vocês aqui Para mim está trazendo mais Mais vídeos do jogo Quando lançar para vocês É... Oxi Caralho, que massa Vai ser muito massa esse jogo, mano Olha o cara, é um avião lá, ó Então deixa o like para fortalecer Não esquece, galera Compartilha Comentem aí o que vocês acharam Deixem a opinião de vocês Que ajuda demais o canal Me ajuda Que sede tenho Então é isso aí Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Tchau